Eu sou o deputado Stenner Sorato e o nosso gabinete é o 106 e eu te convido a conhecer. Aqui é a recepção. Primeiro contato das pessoas que nos visitam. E aqui é o pessoal que toca o gabinete. Temos aqui os assessores legislativos, assessores de agenda, prestação de contas. Fazem também assessoria de comunicação, fazem o gabinete andar no atendimento das pessoas. Aqui é a chefia de gabinete. Quando a gente está com muitos atendimentos, o Anselmo já nos ajuda a fazer o atendimento. E aqui é onde a gente recebe as pessoas que vêm de todos os lugares aqui de Santa Catarina. E a gente tem algumas peculiaridades. Eu tenho aqui uma foto do meu falecido pai. Ele que foi uma pessoa de extrema importância na minha carreira política. Que eu não tenho dúvidas foi o meu maior cabo eleitoral. Uma foto quando ele assumiu como deputado federal. Os diplomas ali de posse como deputado. Esse painel então é o que representa um pouquinho do nosso sul de Santa Catarina, da Amurel. Então tem imagens aí que as prefeituras lá do sul nos forneceram. E a gente colocou aqui também para homenageá-las. E lá temos uma referência aos meus líderes políticos. Governador Jorginho Mello, presidente Bolsonaro. E aqui é onde acontecem as reuniões. A gente atende lideranças, vereadores, prefeitos e todos aqueles que têm alguma demanda aqui na Assembleia Legislativa. Também no governo do estado, que além de atuar com as leis, com fiscalização, A gente também faz essa ponte das lideranças municipais com o estado de Santa Catarina. Aqui a gente recebe alguns presentes, algumas homenagens. A gente faz questão de colocar com carinho aqui. Eu sou um corredor de rua, então recebi uma homenagem do Cortuba. Tem algumas medalhas da polícia civil, da polícia militar, do corpo de bombeiros. Também da CAF, a polícia civil também me presenteou. É uma forma de carinho com as pessoas que nos homenagearam. Esse é o nosso gabinete, que fica aqui em Florianópolis, para receber todos os catarinenses com o número 106 aqui na LESP. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto